Olha a temperatura nesse exato momento. Pô, tá muito frio o grisado. Pra ver como o nosso time é bem... Esqueci a palavra. Um evento como este, olhem. Ali ó, menos 2 graus, velho, pô. Só o nosso time aqui esperando. Pô, tá tenso, velho. Não dá uma olhada até como é que tá um negócio aqui. Aqui tão fazendo o painel do Simba. Aqui vai ser a árvore. Que que é aquele negócio ali, velho? É a raiz dos negócios? É. Vamos lá, tem as letras, o Patolino ali, o Patolino. Fala aí, cara. Deixa lá, tem renda. Tem renda? Por enquanto. Nós estamos aqui montando o nosso painel hoje. Hoje é o grande dia que a gente tem que subir eles. E por isso aí o pessoal tá tenso, tá discutindo. A gente tem que subir todos os outros. Ó, filmei ele lá. Ele tá querendo levantar um estandarte pra marcar o território. Bem-vindo, bem-vindo. Vamos mostrar o painel aqui. Aqui tem o Simba. Pra cá, vocês não tenham visto ainda. Vai falar... Bom, aqui tem muitas letras, né? Que tá ainda um pouquinho brilhante demais. Mas vamos ver como é que vai ficar isso aí, eles tão pregando aqui. Ah, eu vou... Olha a mensagem! Olha a mensagem, hein? Tem uma mensagem, ó. Ô, Dudu! Eduardo, essa aqui tá difícil, né? O que que você tá fazendo? Depois de muito estudo. Meu Deus, fumar a bunda dela. Vamos! Viver, já tem... Viver, já tem? Viver... Viver, já tem... Viver, já tem book. Aplausos Depress einige Aplausos 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 emoção